Esse é um capso e nós vamos falar de mais um capítulo da briga entre o Santos Dumont e o Galeão que o governo aqui do Rio quer meter o bedelho porque certamente deve estar ganhando alguma coisa com isso. Eu não sei o que eles estão ganhando com isso, mas deve estar ganhando alguma coisa com isso porque nenhum dos motivos que eles dão para sacanear o Santos Dumont e ajudar o Galeão existe. Nenhum deles existe. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu já falei para vocês várias vezes isso. Estava prevista uma reforma no Santos Dumont aqui no aeroporto aqui perto de casa que é um aeroporto que 100% dos cariocas gostam de tomar. É o Santos Dumont, é esse aeroporto aqui no centro da cidade mais fácil de chegar perto de tudo e aumentar a pista para receber mais voos, receber mais passageiros e coisa e tal. O Eduardo Paes e o Cláudio Castro barraram isso já no ano passado. Um absurdo completo. Por que barrar isso? Qual a lógica deles? Ah não, mas vai desequilibrar e o Galeão vai ficar comendo. Mas amigo, qual o problema? O mercado decide, os passageiros querem vir aqui para o Santos Dumont. Qual o problema no final das contas? Se o Galeão está cobrando mais caro pelo voo lá, aí é outro problema. Eles que baixam o preço para ficar mais barato. Mas eu acho que não é isso. O problema é que as pessoas preferem pegar o Santos Dumont. É muito mais fácil chegar no Santos Dumont. Você não tem o risco de pegar a linha vermelha, risco de agarrafamento, risco de assalto, risco de morte, risco de pegar a linha vermelha. É um absurdo. Então o pessoal prefere o Santos Dumont muito mais fácil de chegar aqui no centro do Rio. Enfim, infelizmente, o que ele não conseguiu com o Bolsonaro, ele conseguiu com o Lula, segundo ele diz, muito fácil. Vai limitar os voos do Santos Dumont, vai sacanear o Santos Dumont, vai sacanear toda a população do Rio de Janeiro que usa avião. A troco de quê? O que esse pessoal está ganhando com isso? Tem que ter que estar ganhando alguma coisa, né? Porque vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter, Adão e Eva, Dr. Halsey, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é aquilo que eu falo. Bolsonaro teve o bom senso de não atender essa demanda desse pessoal. Ainda cancelou a ampliação, que não devia ter cancelado. Mas a verdade é que a alteração também, o pessoal já tinha entrado na justiça, tinha feito um monte de coisa. É isso que eu falo, esse que é o grande problema do planejamento estatal. Por quê? Porque toma-se decisões com base no interesse dos políticos, não do mercado, não das pessoas que usam avião. O interesse das pessoas que usam avião aqui no Rio de Janeiro é usar o Santos Dumont. O Santos Dumont é melhor em tudo. É mais perto de todo mundo, tem menos risco de assalto, tem menos risco de engarrafamento. Porque olha só, engarrafamento é um problema para quem pega avião. Você sabe, se você atrasar, o avião não vai ficar te esperando. Então você compra a passagem, chega lá e atrasou, teve engarrafamento na linha vermelha, que volta e meia tem. Aí você chega lá e não consegue pegar o avião no galeão. Então, ou seja, o Santos Dumont é muito mais fácil, porque o Santos Dumont, em último caso, tem até o trem lá, o VLT chegando no Santos Dumont ali. Em último caso, você vai até a pé até o Santos Dumont, né? E eu daqui de casa, se quiser, vou a pé até o Santos Dumont. É pertinho aqui mesmo. Sempre que eu pego avião, eu pego avião no Santos Dumont, né? Infelizmente, agora parece que eu vou ficar restrito a Congonhas e Brasília só de voo possível, né? É realmente desesperador essa questão dessa gestão de político, que só interessa no interesse político dele. Deve estar ganhando alguma propina da concessionária lá do galeão. Só pode ser isso. Porque ele fala que não porque o Santos Dumont está super lotado e coisa e tal. Meu amigo, eu pego o Santos Dumont, toda viagem que eu faço a partir do Santos Dumont, está super lotado nada. Dá pra entrar fácil, dá pra chegar fácil. Ah, tem fila, mas fila todo avião, todo aeroporto tem fila, não tem isso. O galeão tem fila também, todo aeroporto tem fila. Então não tem problema nenhum, não está super lotado de forma alguma, funciona muito bem. Aí o filho da puta do Eduardo Paes, além de limitar os voos pra Congonhas e Brasília, também não quer deixar voo direto. Ele está falando que agora você tem que pegar... Porque você pode fazer isso também, né? Por exemplo, pra ir pros Estados Unidos é muito comum aqui no Rio, tem poucos horários direto do Rio pra Nova Iorque ou pra Miami. Então o que o pessoal faz? O pessoal vai no Santos Dumont... Olha só, os voos internacionais aqui no Rio de Janeiro são todos pelo galeão. O pessoal prefere ir no Santos Dumont, pegar um voo pra Congonhas ou pra Guarulhos e de lá pegar o voo internacional pro destino. Isso é o quanto as pessoas preferem o Santos Dumont do que o galeão. Pra você ter uma ideia, a pessoa que vai viajar pro exterior, ao invés de pegar um voo direto que sai aqui do galeão, ela pega uma conexão em São Paulo só pra poder sair do Santos Dumont. É o que o pessoal faz, não vai poder também. Eles vão bloquear porque querem que use o galeão. A troco de quê? Por que que precisa usar o galeão? Se você olhar aqui o número de voos, olha só. Aqui o Amazônia Azul trouxe, numa resposta ao próprio Eduardo Paes aqui, o fluxo de passageiros. Em 2013, o fluxo de passageiros no Santos Dumont era 9,2 milhões de passageiros. Hoje, em 2022, quer dizer, ano passado, em 2022, é de 10 milhões. Que diferença fez? Ao contrário do que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que o Santos Dumont tá enchendo de gente. Não, é a mesma coisa. O Santos Dumont tá no mesmo nível que tava há 10 anos atrás. É o galeão que é o problema. Na verdade, não é o galeão. O problema é justamente o Rio de Janeiro, que morreu como cidade de destino turístico no mundo todo. E morreu por quê? Por causa de incompetentes, como o Eduardo Paes, como padrinho político dele, que tava preso aí, que foi solto também, que eu esqueci o... Ah, o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, também o padrinho político do Eduardo Paes. Esses políticos merdas que mataram a economia do Rio de Janeiro. Agora, por isso que não tem voo. É porque as pessoas não vêm pra cá mesmo. Não tem esse negócio de... Ah, diminuiu o voo no galeão. É verdade, mas o Santos Dumont tá a mesma coisa. Que história é essa? Qual que é a lógica disso daí, né? Então, simplesmente é mentira o que ele tá falando, que o pessoal tá aumentando o Santos Dumont. Mas, mesmo que fosse, mesmo que fosse essa lógica, que realmente as companhias aéreas estivessem botando mais voos no Santos Dumont. Por que as companhias aéreas fariam isso? Para pra pensar. O único motivo pras companhias aéreas fazerem isso é porque justamente os passageiros preferem o Santos Dumont. Pra quase todo mundo no Rio de Janeiro, eu concordo. Quem mora na Ilha do Governador, dependendo, é melhor pegar o galeão mesmo. Mas, pra quase todo mundo no Rio de Janeiro, o Santos Dumont é melhor. Então, no final das contas, é uma besteira isso daí, porque você tá brigando com o cliente final. O cliente final tá sendo desrespeitado. Por quê? Porque o político fez algum acordo lá, que... Vocês me desculpam, mas eu não consigo ver o porquê que precisa o galeão ser usado. Por que ele precisa ser usado? Fecha aquela porra. Transforma num estacionamento de carro, aquilo lá. Pô, acabou. Ou usa... Ou fecha um terminal. Aliás, tem um terminal que tá fechado lá, né? Aí tu, pronto, deixa um terminal fechado lá, fecha o outro também, deixa só um pedacinho aberto lá, e pronto. Por que que precisa ter dois aeroportos no Rio de Janeiro? Não precisa ter dois. Esse foi o grande erro que aconteceu lá atrás, na época da Copa de 2014, que justamente a Dilma, querendo torrar dinheiro pra caralho... Eduardo Paes, que também era prefeito na época, querendo ganhar dinheiro pra caralho com as licitações, com o negócio todo, né? Aí fizeram obra nos dois aeroportos, ampliaram os dois aeroportos. Pra quê? Não precisa, o Rio de Janeiro é uma cidade esquecida. É uma cidade que virou um destino turístico secundário, a economia do Rio de Janeiro acabou, não tem mais nada aqui, né? Enfim, é isso que acontece. Aí vai esse pessoal mexendo nisso, né? E vai piorar a situação, tá? Porque eles tão achando que as pessoas vão ficar felizes indo lá pro Galeão e coisa e tal, e o que que ganhou a cidade com isso? A cidade não ganhou nada. Ninguém precisa de dois aeroportos, né? O erro foi ter investido nesses aeroportos. Investia só no Santos Dumont, fechava o Galeão e pronto, resolvido o problema, transforma o Galeão em carga. Só serve pra carga e deixa o pessoal pousando no Santos Dumont. Muito melhor no final das contas, né? Mas enfim, é aí que tá. O Eduardo Paes tem algum acordo com a empresa concessionária lá do Galeão que ele quer porque quer que o Galeão funcione. Aí vai botar no cu de todo mundo aqui do Rio, todo o pessoal que usa avião aqui no Rio vai se fuder, tendo que pegar a linha vermelha, arriscado morrer na linha vermelha. Eu quero saber disso. O pessoal que começar a morrer indo pro aeroporto na linha vermelha vai poder processar o Paes depois? Porque vai ser culpa dele, né? Eduardo Paes vai pagar a passagem de quem perdeu o avião porque ele ficou preso em engarrafamento na linha vermelha ali? Aí que tá. Essa é que é a merda, né? Esses caras não tomam a decisão pensando no que as pessoas querem. Eles pensam no que eles... É melhor pra eles. É melhor pro Eduardo Paes. É a única pessoa beneficiada nessa história toda aqui. É o Eduardo Paes que deve estar recebendo propina da empresa lá. Não vejo outra desculpa pra isso, né? O que ele tá ganhando com isso? Por que ele precisa usar o galeão? O Santos Dumont tá perfeito aqui. Se tiver cheio demais, sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão querer comprar passagem ali porque tá cheio demais. O mercado se regula sozinho. Não precisa desse cabeça oca ficar fazendo isso, né? Agora parece que ele conseguiu o Lula, né? O Lula, lógico, vai fazer tudo que é de ruim o Lula faz. Aí vai lá o Lula também, de repente, tá ganhando uma porcentagem também aí da empresa concessionária lá do galeão, né? Olha só, e quem paga somos nós, que somos usuários do sistema. A gente que usa avião mesmo é que estamos pagando essa porcaria toda desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.